Eu torço pro jornalista Não, não, pera, vamos lá, de novo Que time você torce? Pode deixar claro, pergunta simples Hoje, sim, eu me apaixonei Pela torcida do Vasco, não sou o vascaíno de criança Mas eu não falo meu time Mas eu não sou esses caras que falam Eu não sou esses caras que falam, eu torço pro Mogi Mirim É, eu torço pro Mogi Mirim Eu não sou esses caras que falam Ah, eu torço pra Ponte Preta, né Flávio Prado Eu não minto não, cara Eu já joguei na escolha de futebol da Ponte Preta Mas nunca fui Ponte Preta E assim, muita gente, eu não falo Eu só falo, cara, eu não vou falar o time Os caras chutam A galera chuta pra caramba Mas assim, eu prefiro não falar Eu já pensei várias vezes, ah, será que eu falo? Não vai mudar muita coisa Uma coisa, falar a verdade A minha, que eu torço pro Mogi Mirim Deportemucco, e você tá escondendo A galera, uma hora você vai ter que falar Uma hora você tem que falar Eu quase fechei pra fazer um outro canal Do Vasco agora, mas e se eu tivesse falado o time? Putz, chato Apesar da galera, eu não me... É de São Paulo Isso não é, é de São Paulo Ah, então já sei Eu não sempre falo, é do estado de São Paulo Eu sempre falo Nacional Mas eu não vou falar nada Nacional é legal ter esse time nacional Mas...